Música Iniciando mais um Minuto de Net nesta sexta-feira. A DEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente, se pronunciou na quinta-feira sobre o caso da licitação concedida pela Prefeitura Municipal de Itabaiana a uma mineradora para extração de argila em uma área próxima ao Parque Nacional da Serra de Itabaiana. A DEMA disse que, abre aspas, a área em questão não se encontra dentro dos limites do Parque Nacional da Serra não integrando, portanto, o perímetro da Unidade de Conservação de Proteção Integral, fecha aspas. Ainda segundo o órgão, a mineradora possui autorização de supressão vegetal concedida dentro do que permite a legislação ambiental. Entretanto, mesmo que a empresa tenha essa autorização, foi verificado ocorrência de retirada de vegetação nativa fora da área autorizada e descumprimento de condicionantes. Diante disso, o proprietário será notificado por meio de auto de infração implicando na reparação do dano ambiental e também de multa. Através das redes sociais, um grupo denunciou o caso como crime ambiental e está realizando um abaixo-assinado para que a extração não aconteça. Através das suas redes sociais, a Prefeitura também se pronunciou e disse que a mineradora cumpre todas as exigências legais incluindo também a aprovação federal, estadual e municipal. Vocês podem conferir toda a matéria e mais informações de hoje no nosso portal oitoneto.com.br Legenda Adriana Zanotto